Pior, né, velho? Puta merda, velho. Cara, eu construí minha base num lugarzinho aqui dentro do mato. Eu quero ver. Eu construí minha base... Olha, meio que tem se explorado todo o norte. Então, mas eu construí minha base sem olhar nesse pretão aqui se tem ouro, pedra... Só comida, velho. Só tem comida aqui pra mim. Só tem comida pra ele. Eita, porra. Pera aí, porra. Pera aí. Comida pra ele. Eita, porra. Pera aí, porra. Pera aí. Marcelo, não olhou o pretão. Só tem comida pra ele. Ah, é só em pedra. Tem pedra, tem madura. Olha que legal, a base encaixou certinho na floresta. O pretão, o pretão, o pretão tem madura. O deu. Não quero te acontecer, entendeu? Não quero... Te deixar preocupado, assim, entendeu? Mas... Mas... É... Ah, não, mano. A realidade que te aguarda... Não é uma realidade infeliz. Pera aí, eu tenho péssimas notícias pra você, tá bom? Você tá longe do seu amigo. Daqui a pouco vai chegar um grupo de samurais violentos na sua cidade. A guerra, como é que é? O que acontece? Nossa, veio com manguela! Com... Manguela não, aquele cu cagado lá. Cu cagado? Ah, bonito. Eu acho que eu vou derrotar o Zucar também. Ele tá fazendo uma maravilha, o vagabundo. Cara, essa partida eu matei... Umas mil unidades, velho. Você tá no pau desde o começo, né? Eita, pô. Não foi isso que eu quis ir. Eu não soube controle, né? A Zia principal já foi destruída. Eu não queria estar na pele do amarelo. Eu não queria estar na pele do amarelo e do azulzinho. Nossa senhora, mano. Eu vou babando por cima desse cara, já, já. Quer dizer, eu não... Nohohohohoho! Vai babando em cima dele. Vai babando em cima dos caras, velho. Eu vou babando mesmo, cara. É isso aí, mano. É isso aí. Cai de cabeça. Tá certo. Que poder do menino anal. Que poder do menino anal. É visão. Visão anal. Olho anal. Olho anal. Olho anal. Olho anal. Olho canal é... Ele é forte. Ele é rigoroso. Ele é... Brusco. é madeira né, botar um trilhão de cara que é madeira E aí E aí A A A Forçada sua cara É muito bom Top em tudo Caralho Ah não Top em tudo Ah Caralho Top em tudo Você perdeu madeira Vou ter que sobreviver disso Comida de ovelhas Ovelhas Tem que sobreviver com Comendo velhas Comendo velhas Isso Mentiroso da porra Assim não pode, assim não dá É brincadeira bicho Torre de homenagem é um lixo velho Como é um lixo torre de homenagem Eu quero madeira Opa 40 cara aqui Olha lá 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 Começou de novo Comendista Filho da puta velho Olha lá velho Caralho 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 TK Tome Tome alemão Eu vou dar zoom Eu vou dar zoom Toma alemão Tome Tome Que tal meu Tomei Tomei Ai Ai Caralho a idade média para poder e olha isso aqui velho olha isso aqui caraca tudo isso para proteger o mercado dele ali pessoal olha lá lá chegaram por trás tem parte de acabar velho tem partida que ele dá umas tiltada assim mano que é foda viu velho coitado carogão aí cortado em dólar também ele falou assim ah mano eu quero que deixe acabar mesmo essa porra que não sei o que e mano e eu tava full build fortasso tá ligado eu falei o viado para de trolar mano tô forte é só a gente acertar uma briga só isso tá ligado só jogar na moralzinha mas você tá lá na fonte ninguém vai morrer né velho em uma hora porra dá para sobreviver esperar o marcelo falar alguma coisa peraí deixa eu jogar aqui tá oficialmente eu tô viajando aqui diante entendeu com medo pretão eu tô com medo do pretão puta merda tem problema para abrir eu acho velho que era esse agora vamos ver se eu tô certo aí por lá tomar no clube velho um sacaco falar vai acontecer de novo beleza 10 10 e uma espigada levou uma aí ó cunhado aí ó aí ó ele para trás não é ele não é ele não é ele não é ele não tem o da ela o chicão pegou três bolas no centro da minha parede e não entrou e entrou as três eu falei oi 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 pega a minha piroca aqui ó gigante pega minha piroca gigante joga um de vida o marcelo você tava me dando um dano não tava não aí toma não ela vai ficar cabeçudão abre ai que delícia agora nem precisa de tabela mais já tá cabeçudão mano aviãozinhos amor esse é é só contra o aviãozinho não a w ali só que é só invertido a para cima e para baixo e para baixo e para cima é só isso saudade eu 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 mas ela é bom você tem que soletrar entendeu é só chegar em cima da palavra apertar o mouse não faça o espaço vamos embora o piroca primeira palavra não puxa aí saiu do túnel ali na cabeça do boneco a cabeça do boneco a cabeça do boneco a cabeça do boneco a cabeça do boneco amor esse aqui é o seguinte